E aí Marombas, aqui fala o Jason e hoje é dia de comentar sobre essa gloriosa viagem até o Rai que fizemos. Fui lá com o Tim Grove e levamos o nosso querido rei, Rafael Otero, o Rei para buscar o seu título da categoria Menzique que ele foi acima de 1,73 e ficou em segundo lugar no overall, conseguindo assim adquirir o seu Procard e a partir de hoje ele vai competir entre os profissionais esse ano ainda, esse ano ainda já vai fazer estreia nos profissionais, pelo menos esse é o planejamento. Mas antes gostaria de lembrar todos os senhores né, que agrou os suplementos, que aí essa marca maravilhosa, apoiadora do esporte, entendeu? Começou a fazer esse trabalho juntamente de vários atletas, levar a galera para competir lá fora, trazer os títulos, aumentar a relevância do Brasil como um todo né, e tudo isso você comprando suplementos diretamente de fábrica, você usa o cupom Jason ganhando descontinho de leve, além de estar fortalecendo aqui né, o canal e todos nós né, indiretamente está fortalecendo a musculação, o fisiculturismo. Fora isso você pode comprar também lá na Oficial Farma o cupom Jason, na loja Maromba também tem o cupom Jason, inclusive né, vários dos Sarmes estão de volta lá e essa semana, semana que vem agora, vai estar chegando novo carregamento aí. Então olha só, eu quero começar aí mostrando para vocês o vídeo do pré-julgamento, eu mesmo filmei, do rei na categoria dele né, então como vocês podem ver aí, eu estou assistindo junto de vocês, o rei foi bem dominante né, na categoria dele, podem ver lá, estava ali no centro né, apesar de serem seis competidores, ele estava ali do lado direito, mas ao centro, sempre né, não saiu dali. E vocês podem perceber a linha né, olha só a linha de shape, a diferença, como está bem encaixado, uma cintura extremamente fina, por uma dorsal bem larga, a posição de costas demonstra isso, ele mal contraiu as costas, isso ele mesmo não quis contrair tanto as costas assim, mas vocês podem perceber como que a posição de costas dele é bem diferente dos outros caras, como ele não está puxando os braços para trás para contrair, mas aí dá a impressão das costas muito mais largas, certo? Linha de abdômen, maravilha de Deus, porque isso aí é genética né, não tem aquele abdômen todo torto, todo errado, extremamente dry, extremamente seco, flat, como vocês podem ver, peito quadrado, outro detalhe de anatomia importante, não é mesmo? Para o pessoal aí inclusive que quer ver mais detalhes da cobertura, vai lá no canal da Groove TV, que tem, está saindo vídeo todo dia né, da nossa viagem, eu demonstro ali inclusive que o rei tem ali árvore de natal nas costas, que é um negócio que poucos caras têm, e bom, não tem muito o que dizer né, na categoria dele ele foi totalmente dominante, título mais que merecido, não houve contestação acredito, acho que nem os outros caras, mas aí eles mandam três deles separarem e continua a categoria, os três que saíram a gente já deu por entender que seriam os três primeiros colocados, e depois eles continuaram comparando para ver o resto das colocações, não é mesmo? E agora vamos aí para entrega dos troféus né, na final, e foi exatamente como previsto né, aí vocês vão ver a entrega dos troféus dos cinco primeiros colocados na categoria Mensizic, que é a categoria que eu vi, que é acima de um 7.3 e, putz, abaixo de uma altura aí que, eu não lembro, porque são muitas, a Mensizic tem categoria demais, se não me engano são cinco, mas foi exatamente como previmos né, olha lá, os três que separaram, foram os três colocados, Eifizic em primeiro colocado, mandando um double biceps aí pra gente, e o segundo e o terceiro justamente aqueles que foram né, separados dos dois demais. Como eu já disse, Eifizic dominante na categoria dele, não teve dúvida, saiu a pontuação depois, nós percebemos que a pontuação dele foi descomunalmente, inclusive, maior né, do que de todos os outros participantes da categoria dele. Então, maravilha, parabéns aí aí, conseguimos, trouxemos o boneco como prometido né, cara. E agora vamos aí pra entrega dos troféus do overall Mensizic Arnold Classic, Ohio 2018 Amador né, cara. Então, como vocês podem ver, olha aí, o overall o quê? Eles pegam os campeões de todas as categorias Mensizic, colocam todos eles, são seis categorias, não são cinco, seis categorias Mensizic, os seis campeões, como vocês podem ver, olha lá, como a altura é crescente, a altura vai crescendo, porque o Mensizic não é piso, ele é altura. O rei ali tá na terceira, né, e pra quem não sabe, o segundo atleta da direita pra esquerda é um atleta que é o Matheus Seixeira, né, que a gente conheceu quando a gente foi ver o Felipe Franco, eu acho que o Felipe Franco que treinou ele, inclusive, né, parabéns pra ele, ganhou a categoria dele também. E como vocês podem ver, olha só, tá vendo o primeiro aí da esquerda, esse Japinha, esse que levantou a mão? Ele, pra quem não sabe, ele foi o campeão da categoria do Chevy. É, muita gente pergunta, porque o Chevy também é do Team Growth, né, tava lá na casa hospedado comigo, mas não sou eu que treino ele, quem treina ele é o Guga. E trouxeram o Japinha e colocaram ali no meio, olha lá, do lado do rei. Isso é à toa? Com certeza não. Na hora que pegaram, eu já imaginava, né, entre nós lá na galera, eu já disse, o Japinha é quem vai bater de frente com o rei no overall, na minha visão. E não deu outra, né, pegaram e colocaram do lado. Por quê? Com certeza pra comparar, mas o que aconteceu, olha só, vamos fazer aí uma comparação. O Japinha, ele é um cara desenvolto, completamente desenvolto, olha como ele posa bem, ó, o cara não fica se mexendo que nem um dançarino, que é outro erro, mas a transição dele é aquela transição caprichada, né, que o cara faz a coreografia toda, faz o negócio, e o rei não, não é tão assim, o rei, ele faz a pose bem simples, eu gosto desse esquema de pose simples. Olha, de costas o Japinha ganhou, vocês podem ver que as costas deles estão mais empedradas, o miolo das costas deles ali, o centro das costas dele, muito empedrado, mas de frente o rei com certeza ganhou, né, o rei ganhou nas poses de frente do Japinha, ao meu ver, pelo menos. Em contrapartida, ele ganhou nas poses de costas, e teve esse lance de posar, né, ele é um cara que se mostrava bastante, posava muito bem, e aí, se eu não me engano, essa é a pontuação, mas eu não lembro agora, eu acho que o Matheus com em terceiro, o rei Fizik ficou em segundo lugar neste overall, é, caras, o Japinha ganhou o overall, e o rei Fizik ficou em segundo, e devido a essa segunda colocação, ele conseguiu o Procard, porque o Procard seria concedido ao campeão overall, e ao segundo colocado overall, então, o Japinha aí, o, a gente não sabe se ele é Japinha, né, filipino, o cara, levemente, com traços asiáticos, ganhou o overall e o Procard, o rei ficou em segundo, e trouxemos aí também o Procard, é isso aí, velho, muito bom, muito top. Para o pessoal agora, falando sobre o Chevy, o pessoal que pergunta muito, né, como é que ele ficou, bom, a categoria MCZ, ela, assim como outras, que tem muitos participantes, ela classifica até uma certa posição, então, até o décimo sexto, no caso, décimo sexto, para mais, todos esses, fica considerado décimo sexto, o Chevy se enquadrou nisso, entre os décimos sextos aí da categoria dele, então, a gente não sabe qual foi a colocação dele na real, né, gente. Mas eu quero, antes de terminar o vídeo, dar um destaque para este homem, sim, este homem, que estava aí competindo na MCZ, que, se eu não me engano, foi em uma altura acima do rei, e ele foi um fenômeno, todos nós ali, que estávamos acompanhando, acompanhando, ficamos na torcida por ele. Obviamente que isso foi uma zoeira, né, o cara estava de zoa, se separaram, e o cara nem se pintou, o cara nem se pintou, e foi lá para zoar, gastou 300 dólares aí, para poder se inscrever e competir, e foi just for fun, né, apenas para zoar, com seu barbão aí, sua bermuda maior do que deveria, está vendo, pegando até metade do joelho, e tem que, o ideal é ser logo acima do joelho, mas eu gostaria muito de saber o nome dele, para pesquisar o histórico de vidas, esse atleta fenomenal maravilhoso, mas fica aqui a minha menção honrosa ao cara. Bom, galera, é isso aí, sobre a nossa querida revisãozinha aqui, das categorias amadoras, né, a Classic Physique estava muito boa, estava muito show, mas, eu gravei vários vídeos dela, mas eu não vou falar aqui, porque não tem ninguém que a gente conhece, né, o Chevy até entrou nela, mas a categoria dele era a Men's, então na Classic, é, com certeza, não tinha muita possibilidade dele ir bem, ele falou que vai ir para a Arnold Classic Brasil, vai chegar aqui, 5kg maior, eu espero que sim, é um cara muito gente fina, conheci ele lá no evento, gostamos demais, todo mundo gostou muito do cara, cara, muito gente fina, muito para cima, astral super positivo, mas é isso, gente, eu vou trazer mais vídeos, pelo menos mais umzinho, né, falando aí da Open, falando um pouco da Open da Arnold Classic, e também o vídeo do triciclo do Reifizique, é, o triciclo do Reifizique, porque sabe como é que é, né, aqui no YouTube a gente não pode falar ciclo, senão o vídeo desmonetiza no mesmo minuto, então vamos trazer o ciclo gaúcho, vai ser o triciclo Reifizique, vou trazer aqui para vocês, vocês sabem que comigo é jogo aberto, né. Se você gostou, não está no canal, se inscreve aí, não esquece de avaliar, se precisa dar favoritada, deixa o like aí para fortalecer esse trabalho que a gente vem fazendo, trouxemos aí o troféu, trouxemos aí o Procard, muito obrigado, todo mundo ficou na torcida, nossa, a gente realmente movimentou muitas redes, o pessoal mandou energia positiva, foi um negócio de outro mundo, foi fenomenal realmente a resposta de todo mundo, o apoio aqui, as energias ainda aqui do Brasil, eu garanto que fizeram parte, vocês estavam junto com a gente nesse título, viu gente, muito obrigado mesmo. Valeu, um abraço e até mais!